Fala galera de Los Iluminados, aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, pra vocês aí no meu Brasil. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. O seguinte galera, esse daqui é mais um vídeo direcionado ao presidente, a sua assessoria, a qualquer um dos filhos dele, qualquer um dos ministros, qualquer pessoa que pelo amor de Deus faça chegar essa mensagem ao presidente. Presidente, por favor, nós que votamos no senhor, nós que votamos nesse governo, nós que votamos pra ter o senhor no poder e ter um governo que realmente ama e cuida do Brasil, Estamos extremamente preocupados com toda a movimentação por debaixo dos panos, essa movimentação escusa que está acontecendo entre o Dória, Toffoli, Gilmar Mendes e vários parlamentares. Presidente, não é possível que ninguém do seu governo esteja o assessorando quanto ao perigo que o senhor está correndo. O senhor, o seu governo, todos os projetos bons pro nosso país, estão correndo por causa de gente inescrupulosa, por causa de gente que está tramando em um jogo de poder muito forte pra reaver o poder no Brasil de qualquer forma. O senhor pode ver pelos sintomas mesmo. Quando a gente fala alguma coisa, como por exemplo o Eduardo Bolsonaro ou um dos outros filhos fala alguma coisa no Congresso ou no Senado, o que que acontece? Já tem 10, 15 pessoas pedindo caçação, fazendo um baita barulho, gritando, protestando, não sei o que, mas quando somos nós a situação que fazemos alguma coisa, quer dizer, quando eles, os vermelhos que fazem alguma coisa, aí fica tudo bem. Não importa o quão horrível seja o negócio, o quão horrível seja o ato que os vermelhos fazem, a direita não faz nada, ninguém processa, ninguém fala, o senhor é xingado de miliciano, é xingado de tudo quanto é nome que se eu for ficar repetindo aqui vai dar problema pra mim. Sabe, tudo, tudo que eles fazem pode, tudo que nós fazemos não pode, até aonde nós vamos aguentar? O senhor tem ciência de que Rodrigo Maia estava se encontrando junto com o Toffoli, depois se encontrou com Gilmar Mendes, se encontrou junto com João Dória, e que esse povo está tramando pra tomar o poder? Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em breve, estão até tramando mesmo pra arrumar um jeito de retirarem o senhor do poder? Sendo que o senhor está aí, por que nós decidimos assim? O que mais a gente precisa fazer? A gente tem medo do que está acontecendo aqui, porque nós somos impotentes, a gente não tem direito de se defender, nós não temos o direito a nossa arma de fogo contra a tirania do Estado, nós não temos o direito mais de falar quase nas nossas plataformas e nas nossas mídias sociais, que a nossa liberdade é cerceada, ou os nossos vídeos perdem a capitalização, ou acontece qualquer tipo de coisa, nada é feito, qualquer um de nós que estamos aqui pelo lado certo, pelo lado da situação, nós sabemos que nós estamos assim praticamente sozinhos. O Hans River está aí às beiras de ter a sua liberdade privada dele, digamos assim. Sabe, pessoas que estão tentando fazer alguma coisa pelo governo, não estão tendo apoio nenhum. Então, vocês estão ouvindo a gente? Vocês conseguem saber a importância do governo de vocês? Vocês sabem o quanto a gente lutou pra colocar o senhor aí dentro? O senhor tem a noção do quão foi difícil pra conseguir isso? E o quão tá sendo difícil manter o senhor aí dentro? Narrativa atrás de narrativa, frase mal colocada atrás de frase mal colocada, ameaça atrás de ameaça. A gente se sente cansado, a gente se sente tolido, a gente se sente censurado, a gente se sente calado, amordaçado, mas e aí? Vocês sabem o risco que vocês estão correndo? Vocês sabem o risco que o Brasil está correndo por apoiar essa situação que está aí agora no governo? Vocês sabem aí o risco que o nosso presidente corre de sofrer um impedimento? Vocês têm ideia de que se o presidente sofreu um impedimento e depois eles arrumarem um jeito de conseguirem novas eleições, não deixarem aí o morão governar, sei lá? O que vai acontecer com o Brasil se não houver a continuidade dos trabalhos que estão sendo feitos até o presente momento? Quais dos projetos nossos passaram sem ser retaliado no máximo? Quantos projetos deles, do pessoal vermelhinho, é aprovado sem nenhum tipo de problema, sendo que projetos deles são para atrapalhar o nosso país, são para prejudicar o nosso país? Vocês têm noção de tudo que está acontecendo, que a gente consegue ver por aqui, que a gente está noticiando, que nós estamos alertando? Pessoas igual o Alessandro Loyola, pessoas igual o Enzo, pessoas igual eu, pessoas igual o Ejapa Comenta, Jocineia Galdino, pessoas igual o Pastor Jubanski, sabe, Ítalo Goulart. Vocês conseguem enxergar o que a gente enxerga? Vocês conseguem ver que, assim, não adiantou o Cid Gomes pegar uma escavadeira e, assim, tentar promover o encontro dos heróis com Deus. Tudo que eles estão noticiando são os, digamos assim, a chuva de borracha que atingiu o Cid Gomes, que parece aí, né, que estão dizendo que a chuva não foi de borracha, a chuva foi, né, de outro material, mas eu não sei se a chuva foi de borracha ou se realmente foi de outro material, só sei de uma coisa, tomar uma chuva de outro material na região peritonial e não sofrer nada é realmente, assim, uma coisa bem difícil de se acreditar, bem, assim, parece até um esquema meio vitimista pra se colocar uma nova narrativa, né. Mas quem diz que talvez ele não tenha feito isso para isso mesmo e que talvez um dos seus próprios não fez a chuva de borrachas acontecer ou a chuva, sei lá, do que acontecer de propósito só pra ele poder ter aí algum tipo de esquema montado pra ter mais uma narrativa, né. E por incrível que pareça, conseguiram, parece que tentar colocar na conta do presida mais uma vez. Então, assim, eu peço, eu imploro pra vocês, por gentileza, acordem. Por gentileza, acordem. Vocês não estão acordando pra seriedade do que está acontecendo. Até quando vocês querem ter um governo que seja do lado correto comandando o Brasil? Até quando vocês precisam que um governo igual o nosso, do nosso presida, do nosso Mr. B, esteja no poder? Vocês querem que os vermelhos voltem ao poder? Vocês ligam se os vermelhos voltarem ao poder de novo no Brasil? Porque a perda do Brasil vai sinalizar a perda do resto da América Latina inteira. E aí a questão de tempo pro resto das Américas aí está totalmente perdido. Quanto mais dura também, talvez, a direita lá nos Estados Unidos, o lado certo nos Estados Unidos? Fala pra mim, porque o The All Father lá dos Estados Unidos, o Mr. President dos Estados Unidos também, é mais uma eleição só. Depois dessa eleição, quem vai ficar no lugar dele? A cultura da vermelhidão, ela está sendo combatida de que maneira? O que está sendo feito pra que isso seja combatido? E nós nos perpetuemos no poder, pelo menos tempo bastante, pra solidificar uma cultura, uma contracultura que seja, do regressismo aí, né? Porque o regressismo está com tudo, está mais forte do que nunca. Tolo é aquele que pensa que está tudo bem, tolo é aquele que pensa que está tudo normal. Ninguém enxerga o perigo que a gente está correndo? Será que é isso mesmo? Por favor, faça com que esse vídeo chegue no nosso presida, ou em algum dos seus assessores, ou em alguma pessoa que o avise, pelo amor de Deus, dê pra gente uma indicação que vocês estão de olho nessa movimentação toda pra tentar derrubar o nosso presidente. Tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, compartilhem, e não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Elias, out! E aí E aí E aí E aí